E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabesque, mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. Cate, eu vou deixar vocês decidirem qual caixa a gente vai testar hoje. Eu tô com 1.500 dólares aqui no CSGO.net. Quem quiser depositar aqui no CSGO.net e uso de cupom SORTE, é claro que te dá 40% de bônus no depósito. Qual caixa eu vou testar hoje? A gente já testou todas essas, né, velho? Ué? Zero? Ah, tá bugada, velho. Achei que tava de graça. Achei que tava de graça, velho. Mano, vamos tentar ganhar uma 5.7 dessa? À toa. Essa 5.7 aqui, Kla, custa 130 dólares. Tem 1.30% de chance de vir ela. Já abrimos 30 caixas. 40 caixas agora. Mano, pega a visão. Eu vou tentar fazer uma loucura. Eu vou tentar ganhar essa 5.7 e jogar pra uma faca caríssima. Não sei se vai dar bom, mas tomara que dê. Veio. Mano, eu vou tentar fazer um conteúdo diferenciado, velho. Ó, ganhamos uma, né? Não sei se vai dar. Mas eu vou gastar todo o meu saldo nessa caixa. E depois fazer um contrato com todas essas 5.7s. Eu acho que não vai dar. Eu acho que não vai dar. Sendo bem sincero, eu acho que não vai dar, velho. Porque, tipo, ganhar 10 dessa 5.7 aí vai ser duro. Mas vou tentar, velho. A gente ganhou uma já, até o momento. É. Vai ser duro. Veio outra. Duas. Três. Ok. Gamer, você tá ligado que tu não vai conseguir entrar no campo. Quatro. Ok. Tomara que a gente consiga pegar as 10. Vem a quinta. Porra. Ok. Cinco. Já vem a sexta agora, à toa, assim, ó. Não veio. Não veio. Também não veio. Veio mais uma. Seis. Vamos, em busca da sétima. Seis. Sete. Oitava. Bora. Faltam três. Mano, a gente tá no prejuízo monstro. Sete vezes 130. Dá quanto, clã? Se a gente pensar nos 40% de bônus e a quantidade que a gente ainda tem de saldo, eu diria que a gente não tá muito negativado, não, velho. Mas vamos tá daqui a pouco, a hora que a gente fizer esse contrato de idiota. Oh, mais uma. Oito. Bora, bora, bora. Bora. Vamos, 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 vamos. Bora. Nove, 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 nove. Nove. Bora, clã. Falta só uma. Empurra. Empurra, rapaz. Não vai conseguir fazer o conteúdo. Coutinho. Nove. Pé. Que acabou. Veio. Na última. Dez. 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 Conseguimos, clã. Conseguimos as dez Five Sevens. Aí você me pergunta, saulão, essa Five Seven, Five Seven Fall Hazard, ela é de que coleção Saulão. Ela é da coleção Vertigo. Coleção Vertigo que a skin Covert é uma M4A1S Imminent Danger. Será que a gente ganha ela? A gente tá usando um contrato com dez Fall Hazard. Obviamente, pode vir qualquer skin entre 326 dólares a 5.225. Será que vem a M4? Bora. Três. É um contrato de 1.300 dólares. Três. Dois. Um. Foi. M9 Gama Doppler. Chama no Profit, clã. Uhul. Isso é cssigol.net. Isso é cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. Fizemos o contrato. Fizemos o contrato com dez Five Sevens Fall Hazard, que cada uma vale 130 dólares. Cada uma delas a gente ganhou nessa caixa de 2,70, que é a All In Five Seven. Ganhamos dez. Fizemos o contrato com as dez. E ganhamos uma M9 Gama Doppler. Ai, que profitezinho maravilhoso. cssigol.net, cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. Deixa eu falar mais. Quem deposita no cssigol.net usando o cupom SORTE participa de sorteios relâmpagos. Por exemplo, hoje, está rolando o sorteio da Flip Free Range de 2.500 reais e um sorteio de uma Desert Eagle AK mais uma Alpe. Relâmpago para quem depositar hoje no cssigol.net. Mas também está rolando um sorteio mensal para geral que depositar o mês inteiro aí. Dessa AK-47 Gold Arabesque mais cinco facas Doppler que passa de 60 mil reais esse sorteio. Quem quiser participar, basta depositar no cssigol.net e participar do sorteio. Usando o cupom SORTE, é claro. O sorteio vai ser realizado no dia 1º de maio. Dia do trabalho. É bom que ninguém vai estar trabalhando, né? Cssigol.net cupom SORTE. 40% de bônus. Guys, agora o gamer vai tentar entrar no campo do Maracanã. Impossível, né? Vou fazer esse conteúdo aqui na live. Peraí. Daqui a pouco a gente volta para o cssigol.net. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vou no Néstor. Um beijo. Fui. Oi, mano. Eita porra, deu certo. Nem fudei. O cara caiu no beite, velho. Onde é só ir passando, né, velho? É só ir passando. Ih, mano. Agora fica aí até a hora do jogo. Foda-se. Eita porra, deu certo. Eita porra, deu certo.